Você vê relação entre a Copa do Mundo de futebol feminino, a inteligência artificial e o preconceito racial? Nas oitavas de final da Copa do Mundo, jogaram as seleções do Brasil contra a da França e a França eliminou o Brasil Um dos destaques do time da França é a zagueira Vendie Renat A moça tem 28 anos, 1,87m de altura e é especialista em bolas aéreas Com 11 campeonatos franceses e 4 Champions League na prateleira de troféus, ela recebe o terceiro maior salário do futebol feminino Com o despeito pela derrota, a torcida brasileira resolveu atacar a zagueira francesa E postou várias mensagens nas redes sociais fazendo referências ofensivas ao seu estilo de cabelo As pessoas com cabelos parecidos com o dela se sentiram justificadamente ofendidas também O que levantou um debate sobre o preconceito Mas o debate ficou ainda mais acalorado quando começaram a acusar o Google de disseminar o preconceito no seu portal de buscas Internautas perceberam que ao fazer uma busca pelo termo trança feia O resultado são imagens de pessoas de cabelo crespo, natural, da etnia negra Por outro lado, se o termo buscado for trança bonita O resultado é de imagens de pessoas com cabelo liso, natural de pessoas brancas O mesmo ocorre para buscas de outros termos, como cabelo ou pele, quando associados à beleza Referências ao belo traz imagens de gente branca e ao feio de gente negra As buscas do Google são resultado da chamada inteligência artificial A forma mais tradicional e antiga de implementar a inteligência artificial é através dos chamados sistemas especialistas Estes sistemas tomam decisões seguindo um conjunto de regras codificadas por programadores Na maior parte das vezes, programadores brancos Assim, as regras tendem a reproduzir o juízo de valor de quem as criou E isso pode reproduzir preconceitos Mas no caso dos sistemas mais modernos, como esses do Google Eles são implementados com tecnologias mais moderninhas E usam técnicas do que a gente chama de machine learning Essas técnicas associam imagens e textos de maneira estatística Sem fazer ali nenhum juízo de valor O sistema aprende com dados históricos das próprias páginas da internet E o resultado das buscas reproduz os termos mais citados próximos a uma imagem Você acha que empresas como o Google deveriam criar mecanismos para evitar esse tipo de associação? Ou o combate deve ser travado na origem dos dados históricos que são consumidos pelo machine learning? Deixe o seu comentário abaixo do vídeo com a sua opinião Se gostou dessa análise, curta o vídeo e inscreva-se no canal Se inscreva no canal